Meu objetivo hoje é se esconder, vai ser uma tarefa complicada pessoal, vai ser uma tarefa complicada porque esse aqui não é um esconde-esconde normal, onde eu só me escondo, é atrás, sei lá, de uma caixa, atrás de uma árvore, não é só isso não, mas antes, peraí, peraí, eu preciso dar um jeito nisso aqui, antes eu preciso me livrar disso aqui, pronto, pronto, agora sim, como é que vai ser? Eu vou poder me transformar em várias coisas, eu posso virar, sei lá, um vaso, eu posso virar, nossa, tem tanta coisa, eu posso virar uma tesoura, eu posso virar muitas coisas, qualquer coisa praticamente, só que aí que tá, o problema é que tem procuradores e eles sabem que eu vou virar coisas, vou virar objetos, né, então eles sabem disso, esse é o problema, e aí vai ser complicado, porque tem vários modos e já começou no modo infecção, que é o modo se você é pego, você vira um procurador, então se me encontrarem, eu vou virar, na verdade eu já sou um procurador, eu já vou ser procurador? Eu vou ter que encontrar então esses objetos misteriosos que o pessoal vai se transformar, ó, começou, e agora o meu objetivo é memorizar esse mapa, porque o pessoal vai começar a se esconder aqui, e eu preciso guardar todas as informações, porque eu tenho que perceber o que vai tá diferente, então aqui tem, tá dois, três, três dinossauros desse tipo aqui, ah, deixa eu ver, folha, nossa, pior que vai ser complicado, opa, essa partícula de jogador se transformando, é sério, é sério, meu Deus, olha pra isso na boca do dinossauro, é, pra você deixar o like, se não vai levar uma mordida na mão, ó, ó, quem não deixou o like, ó, mentira, não vai ter mordida não, mas se inscreve no canal, se você se inscrever no canal, você vai ver uma diferença, o mundo vai ficar mais feliz, você vai ser mais feliz, se inscreve e deixa o like, e agora, eu não memorizei nada do mapa, pera aí, mas por que que também tem? Calma aí, isso, isso não tá muito normal, por que que o Hugwug tá aqui de procurador? Meu, mas ele já, já, já apareceu aqui, o dinossauro correndo volta aqui, o escondedor na, tá, tá brincando na minha frente, cara, tá brincando na minha frente, folgado, toma, foi eliminado e ele virou procurador, porque é o modo infecção, é isso que acontece, pera aí, tinha esses dois aqui? Eu acho que não tinha, hein? Não, errei, eu tenho que encontrar logo esses escondedores, meu, vai ser complicado, nesse lugar aqui, tá, não tem nada de diferente, isso tava desse jeito? Não sei, tava, tava desse jeito aqui? Eu não sei, eu sei que uma pessoa foi eliminada de bater em coisas erradas, eu tenho vida, né, eu tenho cinco corações, eu já perdi dois, porque eu bati no lugar errado, vamos procurar onde estão esses escondedores, tem quatro, dá pra ver ali pelo número, hum, nessa parte, será que tem algum? Eu ouvi barulho de risada, eles têm essa opção de poder rir da minha cara, mas vão ver só, vão ver só, olha, esse, esse dinossauro aqui não é possível, isso não é daqui não, ah, meu, olha que cara de pau, peguei, peguei, já encontrei dois, Nessa partida, faltam três ainda, acabaram de pegar uma pessoa aqui, tem dois escondedores agora, onde será que estão? Onde será que estão? Eu preciso encontrar, cara, eu só imagino como que deve tá tenso pra quem tá escondido, tem 90 segundos pra gente, vamos ver, será que aqui tem algum jogador? Difícil, hein, será que tem como virar um extintor de incêndio? Não, não tem como, e essa, e essa pirâmide aqui, hein, essa pirâmide, o cara já bateu por mim, não tinha nada, não tinha nada na pirâmide, nesse lugar, talvez, acabaram, acabaram de assobiar ali, eu ouvi, foi nessa direção, não foi não? Não foi aqui, foi, foi aqui, será? Onde que assobiaram? Eu ouvi, eu ouvi, não deve ser nenhuma dessas coisas, talvez uma cadeira, olha essas cadeiras que estranhas, olha pra isso, essa cadeira que é estranha, errei, eu tenho um coração, se eu bater errado, já era, eu perco tudo, meu Deus, o que que, o que que tá errado aqui? O que que tá errado, tem duas pessoas, estão sobrevivendo de boa, e eu só tenho um coração, eu só vou bater se eu tiver certeza, mesmo assim, eu acho que eu joguei bem aqui, mas cara, não é possível, eu acho que eu não vou encontrar ninguém, eu não vou encontrar ninguém, mais ninguém nessa partida, mais ninguém, eu encontrei duas pessoas ao menos, né, duas, isso aqui tava antes, isso tava antes, quando eu tava olhando o mapa, eu, eu tô vendo uma partícula, que que é isso, o cara tá invisível, não é possível, da onde surgiu essa partícula? Vocês viram, partícula rápida, é porque aquilo ali é, acabou, aquela partícula, é quando você usa a velocidade sendo um escondedor, mas, cadê o cara? Tava invisível? Isso foi muito estranho, olha, me desculpe Beto do passado, mas é porque existe uma opção, que o cara pode gastar 10 moedas e ficar invisível, como você não lembrou, é bem esquecido, você achou que o cara tava, sei lá, roubando, mas não, ele só tava usando a opção de ficar invisível, mas olha, eu tô pensando bem, provavelmente agora eu vou ser escondedor, mas eu já vou me preparar, eu vou me equipar com nada mais, nada menos do que o melhor procurador, o Hug, o que que ele tá fazendo aqui? O que que ele tá fazendo aqui? Mas, quando eu for selecionado, agora não vai ter mais brincadeira não, e eu também, como escondedor, tenho uma coisa especial, eu tenho um poder especial, vocês vão descobrir, só que vai ser no modo infecção, então, se eu for escondedor e for pego, eu vou virar procurador, ó, vai começar a partida e vai ser no mercado, o mercado é o pior mapa, pra quem é escondedor, e eu sou escondedor, fazer o que? Eu preciso me transformar em algo agora, pra não ser pego, eu tenho alguns itens aqui, mas também vou te falar, não tem muito item que dá pra se disfarçar, todo mundo conhece esse mapa aqui de cor, eu vou tentar virar um controle de Xbox, talvez, vamos ver, é, não sei não, cara, não sei não se vai, vai dar pra disfarçar bem aqui, olha, esse seria o melhor lugar, eu vou tentar ficar disfarçado desse jeito, mas não faz muito sentido, né, mesmo assim eu vou ficar aqui, mesmo assim eu vou ficar aqui nessa parte, é, eu tenho certeza que vou ser encontrado, Eu tenho certeza, eu já tô me arrependendo já do que eu fiz, mas vamos esperar, deixa eu ficar na, também apertar o botão F, que esse botão é muito importante, é o botão de bloqueio, se eu não apertasse, se um procurador pisasse em cima de mim, eu ia sair do lugar, ia ficar na cara que eu não sou um objeto aqui, opa, ah não, eu não acredito, já tem um procurador aqui, será que ele já notou o controle errado? Ele bateu no controle, ele me pegou, agora vocês vão ver, agora chegou a hora do Hug entrar em ação, meu Deus, que coisa tenebrosa, olha que coisa tenebrosa eu sou, mas eu já peguei três, eu já peguei, opa, isso aqui tá estranho, não, eu não bati nesse, eu bati nesse aqui, isso tá errado, eu tô tentando acertar esse, mas acertou no outro, eu não sei, eu não sei, essa raquete não fica aqui, aha, peguei mais um, já peguei quatro na partida, faltam três, faltam três, vamos lá, oh, raquete, raquete, olha só, mas que, que vergonha, vai ficar fugindo assim não, toma, peguei, cinco pessoas já foram, faltam duas, esse mapa aqui é muito bom, pra quem é procurador é uma beleza, cadê, 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 onde, onde tem mais, onde tem mais, essa caixa tá estranha, essa caixa tá estranha, mas eu não me lembro, essa também é estranha, hum, não sei, eu não posso gastar, eu tenho um coração só, eu só tenho um coração, olha só, ah, é um procurador, é um procurador, eu achei que era um, era um jogador escondido, opa, isso aqui não, essa caixa tá talvez seja realmente, ai, ai, agora chegou a dificuldade, sempre quando falta dois é impossível, né, na outra a gente perdeu por dois jogadores, hum, essa lanterna fica aqui, eu, eu não sei se eu devo bater, eu vou, eu vou acertar, não, eu perdi, tá bom, tudo bem, vamos ver, eu vou tentar expectar, será que vai dar pra eu ver onde tá os escondedores, pelo jeito, não vai me deixar ver, eu queria ver onde tão, ah, tem alguns escondidos de refrigerante, tem um na verdade, né, é que ele virou vários, e tem também um disfarçado, o que que o cara tá disfarçado? tá disfarçado do que? É, esse objeto aqui que parece que tem, sei lá, batata e um abacaxi, não sei, parece isso, um abacaxi diferente, uma batata diferente, será que ele virou isso ou é aquele cara que tava invisível, eu não sei, eu acho que realmente vai ser impossível essa que o pessoal ganha, não vai ter como, cara, é impossível, eu não quero desconfiar desse refrigerante, eu não quero desconfiar disso aqui, ô, ô, pera, ou será que o cara tá aqui atrás? Não, não tá, ele deve ter ficado com medo, hein, quando eu bati na lanterna, eu bati bem na lanterna, se fosse pro lado, eu atacasse errado, eu ia pegar o cara, infelizmente, acho que essa aí tá perdida, e quem ganhou aí foi o melhor, pelo jeito, foi o cara que tava escondido, não sei se tava transformado naquele abacaxi com batata, eu não sei, eu sei que ele foi o melhor, agora eu preciso me redimir, eu preciso vencer, de novo, vai ser modo infecção, então deu ruim, deu ruim, se eu for pego, eu vou virar procurador, isso se eu não for, eu não sou, eu não sou procurador, agora vamos ver que mapa vai ser, eu quero que seja no zoológico, no zoológico, vai ser interessante, ninguém, 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 gosta do que eu quero, ninguém liga pro zoológico, vai na casa assombrada, agora chegou a hora, hein, o que que eu posso me transformar, que eu tenho bastante itens até nesse mapa, eu acho que eu vou virar, um saco de lixo, não, eu vou virar talvez esse, esse frasco aqui é muito bom, porque ele é minúsculo, talvez dê até pra me esconder atrás de alguma coisa, e seja impossível de me pegar, aí vai ser ótimo, hein, será que tem algum lugar que dá pra eu ficar, olha, se eu ficar aqui, ó, vai ser impossível, eu garanto pra vocês, eu garanto, se eu fico nessa prateleira, prateleira, é prateleira, prateleira, como que fala isso? Prateleira, se eu ficar nessa prateleira, rapaz, eu tenho certeza que eu não vou ser pego, eu tenho certeza que eu não vou ser pego, e agora eu tô em dúvida, peraí, qual, qual que pega, ah, é o F que eu acho que eu fico parado, é, isso, apertei o F, agora eu tô parado, não tem como, eu não vou ser encontrado, eu não vou ser encontrado, por isso, eu vou dar uma brincada aqui com os procuradores, deu uma risada, e também, opa, é, 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 meu Deus, olha só, Oh, o Hangman acabou de passar ali do meu lado, ele é um pouco estranho, é, é a versão do Roblox, mas não me viu, não me viu, a menina também tava correndo atrás de um lixo que tava andando, nunca vi isso, nunca vi isso, ah, pessoal, nossa, agora que eu lembrei, agora que eu lembrei, olha, tem uma opção aqui, que gasta 10 moedas, que é furtividade, que você fica invisível, é isso que o cara fez, é isso que o cara fez, meu Deus, olha pra quem que tá aqui, olha só pra quem que tá aqui, eu acho que eu vou dar uma brincada, oh, meu Deus, deu uma brincada, cadê que o cara veio, veio nada, veio nada, eu vou, eu vou, eu vou dar uma andada aqui, deixa eu andar um pouquinho, olá, eu não acredito, eu tô arriscando a minha vida, olá, aqui atrás, meu Deus, é pra rir mesmo, ah, ele não, ele não me viu, o cara não me viu, ah, calma aí, calma, 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 que eu acho que o outro ali me viu, 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 viu nada, viu, viu nada, viu nada, viu nada, calma, velocidade, gastei pra usar velocidade, vambora, 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 velocidade, ufa, 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 terminei de boa, terminei tranquilo, nossa, foi muito fácil, eu vou até gastar dinheiro pra me transformar em outra coisa, vou virar um saco de lixo agora, calma, a menina não pode ter me visto, ela não me viu, não me viu, agora vou dar uma risada aqui, e também vou atuar pra poder, o pessoal ter certeza que tem alguém aqui, não aconteceu nada, vou trollar o cara que tá parado, então, eu vou aproveitar esse cara aqui, ele é procurador, só que ele tá parado, vamos dar uma trollada nele, não é possível que o cara não me viu, o Hug-Wug ali, número 50, que tem um... O cara começou a se mexer, e ele não me viu, atrás de você, cara, ninguém consegue, meu Deus, nessa partida aqui, realmente, não tem como, nessa partida eu fui muito bem, o pessoal foi muito mal, e aí, e aí, com licença, olá, tudo bem, tem um lixo andando aqui, ninguém percebe, ninguém percebe, alguém olha pra mim, por favor, nossa, eu tô até triste agora, ô, cara, ô, ei, aqui, eu tô pulando, me veja, ninguém me viu, impossível, eu não sei, eu fui o melhor... Tchau, 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 tchau.